Para cativar os ouvintes e levar ainda mais alegria, também são promovidas ações nas ruas e sorteio de prêmios entre os que participam da programação. Nós estamos no Córrego dos Suíços, em Luizburgo, porque o ouvinte de rádio, além de curtir a melhor programação e também a informação, também ganha prêmios. Essa foi mais uma ação do Departamento de Promoções das emissoras da Fundação Expansão Cultural, Rádios Banhoaçu AM e Nova FM. Além do sorteio de prêmios, os profissionais fazem a entrega pessoalmente, o que acaba se transformando em uma grande festa. Para Anderson Moreira, do Departamento Comercial, o sorteio de prêmios valoriza o ouvinte e fideliza a audiência da emissora. E muitos outros sorteios estão sendo programados. É um prazer imenso que a gente tem de fazer umas ações assim na rádio. Vem a alegria dos ouvintes, né? Quem é tão no pulso, né? Quem não quer, né? É importante a rádio, ela linkar com as redes sociais, porque é lá que estão os nossos ouvintes hoje, né? Isso é muito importante, a rádio também ir para as redes sociais, para ficar mais próxima ainda do ouvinte. E a gente sempre está fazendo ações, já fizemos várias, vai ter mais, né? Vamos sortear aí sofás, em breve. Ganhadora de uma promoção, Daiane da Silva, moradora do Córrego dos Suíços, ficou muito satisfeita com o prêmio e a entrega. Já é a sétima vez que eu ganho pelo Instagram, isso vai me ajudar muito. Todas que virem eu vou participar, não vou perder nenhuma. As promoções hoje ocorrem tanto nas emissoras, quanto nas redes sociais das rádios Manhoa Sua M e Nova FM. Para Anderson Moreira, o objetivo é ser multiplataforma, para poder alcançar os ouvintes onde eles estiverem. O que tem sido conseguido? O rádio tem que ser multiplataforma hoje, né? O rádio que não for multiplataforma, esquece, tá? Porque essa é a inovação, tem que acompanhar. O que tem sido conseguido?